Olá, internautas. CPI da Covid ouve hoje o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele é o quarto a depor na comissão. Barra Torres declarou que a agência é pautada pela transparência e fez um apelo para que a população confie nas vacinas aprovadas pela agência. Antes do depoimento, os senadores apresentaram um pedido de reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse que vai avaliar o pedido no momento oportuno. E por falar em Anvisa, estados e prefeituras seguiram a orientação da agência e suspenderam a vacinação de grávidas com o imunizante da AstraZeneca. Algumas cidades optaram por suspender qualquer vacina contra a Covid-19 nesse público. O Ministério da Saúde investiga eventos adversos da vacinação em gestantes. A inflação desacelerou em abril. O índice de preços ao consumidor amplo, divulgado hoje pelo IBGE, fechou em 0,31%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram alta. Nos últimos 12 meses, a inflação subiu 6,76%. Mais informações aqui nas nossas redes sociais e no jornalismo da RedeTV. Música Música